Não é esse medo, até provasões Comecei a sentir medo, pode dar um bom amor O flamengo passado, se até traz eu só dor Mãe, alguém é sério, que está fazendo o chora no Eu não sei se perfeita, mas eu não sei se perfeita Sobhai, te chamam, que está a larga Cata-lhe, cata-lhe, você não é, você não é Cata-lhe, você não é, você não é, você não é Meu amor Tudo o que eu tenho vou dar Quando te dou e pires mais, pero me gusta mais e mais Meu amor Tudo o que eu tenho vou dar Quando te dou e pires mais, pero me gusta mais e mais Meu amor Cata-lhe, você não é, você não é, você não é Meu amor 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 Música